A Vigilância Sanitária de Londrina vai analisar o material apreendido em uma farmácia e duas distribuidoras de cosméticos que foram interditadas na cidade. Novas operações de fiscalização serão realizadas até o final do ano. Remédios para dores de cabeça e resfriados, este de uso exclusivo em hospitais, tudo irregular. Além disso, diversos produtos vencidos, como este leite em pó especial para crianças, fixadores de dentaduras, alimentos e produtos de limpeza. Mais de 600 DVDs falsificados de shows e filmes também eram vendidos de maneira irregular. Foram encontradas várias irregularidades, dentre elas a comercialização de produtos vencidos, a comercialização de produtos não autorizados para farmácias, a comercialização de produtos exclusivo hospitalar e também uma grande quantidade de DVD, o que é proibido a venda em farmácia e além de irregularidades na parte de documentação também. A polícia civil apreendeu os produtos que estavam sem nota. Esta é a farmácia que foi interditada. Ela já estava sendo investigada há cerca de seis meses. O proprietário já havia sido notificado por irregularidades na conservação de remédios. Ele foi multado em 20 mil reais. Além dele, outros dois empresários também foram autuados. Os produtos dessas empresas interditadas no período da tarde eram a grande quantidade de shampoo, cosmético, perfumaria, material de maquiagem que também estão interditados junto com a empresa. As duas empresas foram interditadas, autuadas e vamos arbitrar também multa de 20 mil reais. Esta distribuidora de cosméticos, localizada no Jardim São Fernando, na Zona Leste de Londrina, não tinha licença para funcionar e foi interditada. O mesmo acontecia com esta outra distribuidora de maquiagem, na Avenida Arthur Thomas, Zona Oeste. Segundo um vizinho, o depósito passava a maior parte do tempo fechado e a movimentação era baixa. Os produtos ainda estão nos locais. A vistoria se encerra por enquanto. Nós vamos analisar agora um farto material que nós temos para fazer a análise, mas nós temos também outros alvos que estão sendo investigados e, posteriormente, vamos fazer outras operações. Só lembrando que o dono da farmácia mostrada na reportagem, ele está preso e o juiz arbitrou uma fiança de 10 salários mínimos para ele poder sair da cadeia. Tchau!